oi galera a gente vai fazer aqui o espelhamento tomou lá gravar a tela o que gravar a tela a gente vem aqui oi e smart view beleza e vamos ver se a nossa ó não apareceu né que a gente vai fazer novamente a gente vem aqui ó clica novamente e vai aparecer uma opçãozinha aqui quer ver que o espelhar tela iniciar pronto deixa eu tomar minha água aqui pessoal só não repara bagunça aí tá ali algumas compras que eu fiz ainda não guardei a nossa mini mesa de sinuca né tá forrado e aqui são esses pezão meu que tá uma descansada aí né e bora lá para o vídeo então vamos abrir aqui o nosso o nosso aplicativo de sinuca a gente vai jogar uma partidinha aqui aqui né toma minha água aqui né a água é bom demais então vamos lá abriu aí olha o tamanho da tela cara que top rapaz eu vou estar ali só para vocês porque a GoPro ela mostra meio aberto né mas olha só para você ver o tamanho então vamos lá vamos lá jogar deixei aqui ó bateria tá descarregando então vamos lá entrar no jogo vamos entrar com a conta do Facebook vamos ver se consegue né tá conectando aqui ó belezinha ó e a gente vai ó olha só que bacana e aí o que é isso aqui ó bom a gente tá procurando um jogador né o ixi apareceu o chork aí você tá louco ganhando esse chork aí olha o que eu chego metendo a bronca aí então vamos lá vamos lá eu chegou a matar a italiana vam ver eita E Menino boa suas bolas são listradas, beleza, então vamos lá, o problema é que quase não tem jogo aqui, né, ó, a não ser que eu jogue essa aqui lá do outro lado, ó, será que vai? Vamos ver, eu tô indo à televisão, a visibilidade tá melhor, ah, totalmente diferente, agora eu tenho que ganhar desse Churk aí, né, esse Churk aí tá tirando a mão dessa, dessa fotinha dele aí, né, é pensativo, vamos ver, quem que vocês acham que vai ganhar aí, comentei, bora vir, né, ó, e manja, rapaz, cê tá doido, deixa agora ela pelou, hein, rapaz, só falta duas pra matar, não, falta duas não, falta quatro, vixi, me matou a qual será? vai dar nem pra jogar, pás, é que eu vou perder, vai dar nem pra jogar, que isso, hein, tá matador, não tá, ó, essa sinuca também, eu tava nas bocas dessa sinuca, você tá louco, cê tá é doido, hein, a gente vai fazer uma tabelinha lá, agora é minha vez, Churk, bora ver, agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez, eu tô olhando a televisão, ó, na televisão, vixi, cara, na televisão, eu te falo um negócio, na televisão, a visibilidade tá melhor, deixa eu ver o negócio aqui, é, vamos ver que senão você vai perder, não, você vai perder, vai, vou te contar um negócio, rapaz, ó lá, aguardando a resposta do oponente, caramba, essa aqui eu não esperava não, Essa aqui tá muito... Ó Será que não consegue matar essa aqui, hein? Ó Conseguimos Ganhei esse jogo, pô O problema é que onde a bola foi, ó Lá em cima Entendeu? Parece que só falta uma pra ele, né? Ó Nossa Jogada O que que é isso? Não acredito que eu perdi essa jogada Não acredito que eu perdi essa jogada Joguei o jogo fora Perdi o jogo Não acredito E casa ganha E é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha Galerinha, vou trazer vídeos aí de motovlog Da nossa mini sinuca E é isso aí Um forte abraço Fui! Tchau 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 Tchau